Gustavo Severo, o moral do forró Sou difícil gostar de alguém Mas quando eu gosto é pra valer Passo o dia inteiro escrevendo Canções de amor só pra você Não esqueço aquele outro dia Que você me pediu Pra pensar só mais uma semana E até hoje não decidiu Garotinha indecisa Me responda por favor Se aceita o meu carinho Em troca do seu amor Garotinha indecisa Me responda por favor Se aceita o meu carinho Em troca do seu amor Sou difícil gostar de alguém Mas quando eu gosto é pra valer Passo o dia inteiro escrevendo Canções de amor só pra você Não esqueço aquele outro dia Que você me pediu Pra pensar só mais uma semana E até hoje não decidiu Garotinha indecisa Me responda por favor Me responda por favor Se aceita o meu carinho Garotinha indecisa Garotinha indecisa Me responda por favor Me responda por favor Se aceita o meu carinho Em troca do seu amor Garotinha indecisa Garotinha indecisa Garotinha indecisa Me responda por favor Me responda por favor Se aceita o meu carinho Se aceita o meu carinho Em troca do seu amor Em troca do seu amor Barão Salma Bom dia Victor Depois Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma